Obrigado pela audiência e até amanhã. Casos confirmados passam de 2.200. Ministério da Saúde anuncia que o país fará 23 milhões de testes contra a doença. No mundo, mortes passam de 18 mil. Mais de 400 mil pessoas foram infectadas. Na Itália, o número de mortos aumenta de novo. Preocupação é que doença avance. Italianos que trabalham e estudam aqui no norte decidiram visitar as famílias que vivem no sul. E com eles, viajou também a Covid-19. Organização Mundial da Saúde alerta. Estados Unidos podem se tornar foco da doença. Em Nova Iorque, casos dobram a cada três dias. Bolsas de valores disparam com a ajuda anunciada por bancos centrais e governos para evitar recessão na economia. Bolsonaro liga para Xi Jinping e reafirma laços de amizade entre Brasil e China e de cooperação contra o coronavírus. Índia começa maior isolamento da história. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em casa. Reino Unido também inicia quarentena. Após pressão de atletas e ameaça de boicote de países, Olimpíada de Tóquio é adiada para 2021 por causa do coronavírus. É a primeira vez na história que o evento é adiado. Em três ocasiões, as Olimpíadas tinham sido canceladas por causa de guerras. Voltamos em instantes. Jornal da Band, oferecimento Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Boa noite. E a gente começa o Jornal da Band indo direto para Brasília para conversar ao vivo com o repórter Valteno de Oliveira. São 46 mortes por coronavírus e 2.201 casos confirmados da doença no Brasil. Valteno, tem um debate em torno dos testes em massa para a população. Aqueles testes que podem ajudar a mostrar quem tem e quem não tem o vírus. Na Coreia do Sul, eles foram uma ferramenta de trabalho muito importante. Conta para nós em que pé está essa discussão aí, Valteno. É verdade, Oineg. A Organização Mundial de Saúde tem recomendado que quanto mais cedo se detecta o vírus, mais fácil e eficiente é conter. Porque as pessoas assintomáticas, elas continuam passando o vírus para outras pessoas. Por isso, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, anunciou hoje a aquisição de cerca de 23 milhões de testes. São de dois tipos. O primeiro, cerca de 15 milhões de testes, serão aplicados nos casos mais graves da doença. Exames que serão feitos em laboratórios e também em hospitais credenciados. Ele demora um pouco mais. Mas... E o outro tipo de teste, que é o teste rápido, cerca de 15 milhões também. A maioria, doações, principalmente da China, que começam a ser distribuídos pela Fiocruz a partir do dia 30 de março. Esses testes rápidos, que duram poucas horas, menos de alguns minutos até, serão aplicados em profissionais de saúde e de segurança. Lana. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de casos no país, começou hoje a quarentena obrigatória. Os testes de coronavírus do governador João Doria e do prefeito da capital paulista, Bruno Covas, deram negativo. Bares, restaurantes, cafés, shopping centers e casas noturnas deverão permanecer fechados até o dia 30 de março.